E voltamos com mais Dragon Age 2, galera. Simbora, vamos falar com a Meryl, que ela vai pedir desculpas pra gente. Muito prosaico. Trapped in a cave with hungry bears right at the spring thaw. That lets him off too easy. Dipped in molten gold and left as a statue in the Viscount's keep. Uh, that's poetic. What are you two talking about? What to do to Bartrand when I find him. Ah! Any suggestions? Caramba, mano! Eles querem torturar o irmão do Varric. Vamos lá falar com a Meryl pra ver como é que ficou a amizade com ela depois do Fade no episódio passado, né? Eu acho que vai tá tudo bem, a Meryl é muito tranquila, né? Vamos lá. Ah! Por que tão preocupada com a minha irmã? Eu pensava que você e a Bethany não se juntaram. Por que você se preocupa sobre ela? Eu estaria terrifiada em suas espécies. Surpreendida por estranhos, assistindo todo o tempo. Nós não sempre concordamos, mas ela é uma garota de amor. Eu nunca desejaria esse sucesso em qualquer um. Ok. Ah! Ela parece tá indo bem. A mãe se controla com ela frequentemente. Ela parece estar ajustando. Talvez seja bom dela finalmente viver sem esconder. Ela é forte. Se alguém puder passar por isso, ela pode. Não se culpar. Olha. Eu culpo os Templários. Não, acho que eu não culpo os Templários também. Eu devia estar lá pela Bethany? Eu vou fazer uma piada, vai. Se eu não culpar, quem vai? Alguém tem que me culpar, além da minha mãe, eu quero dizer. Eu tenho certeza que a sua mãe não te culpar. As coisas serão tudo bem, de alguma forma. Ok. Consoling Words. What the fuck? Ela tem um Eluvian na casa dela? Olha isso. A Meryl tem um Eluvian na casa dela, doido. Caralho. Eu pensei que esse bagulho fosse raro. Vamos falar com ela de novo. Acho que é agora que ela pede desculpas, né? Ah, cara. Não era você, né? Ou era ela? Você não me perdoou. O demônio te fez fazer. Eu deveria ter reconhecido que eu estava sendo manipulada. Eu tenho sido tão cuidadoso em todas as minhas lidas com espíritos até agora. Para fazer um erro tão óbvio. Isso me preocupa. Isso me leva muito tempo para um mago caer. É verdade, né? Os magos, eles caem fácil no Fade. Como que você se defende contra isso? O que você faz para proteger você de demônios? O Keeper me ensinou. No Fade, você deve acreditar em nada mas você. Ela caiu mesmo assim? Será que é porque a nossa amizade não estava tão grande? Como que ele conseguiu te controlar? Ah, então o demônio realmente controlou ela. Ela não necessariamente foi fraca, né? Tenha mais cuidado, Meryl. Ae, conseguimos. Ah lá, Meryl Friendship. Conseguimos recuperar a amizade com ela. Obrigado, Meryl. A casa dela é uma bagunça. Bom, eu gostei de ter vindo conversar com a Meryl. Vamos vazar. Vamos ir na casa do Fenris agora. A gente tem que visitar o nosso parça, o Fenris, lá na casa dele e fazer alguns diálogos. E depois dar início a algumas side missions. Talvez eu deva vir na casa do Hawk e pegar umas missões. É importante. Vamos vir na casa do Hawk primeiro? O que o Sebastião está fazendo aqui? O que o Sebastião está na minha casa? Ah lá, mano. Ele é um ótimo cachorro. Ah lá, mano. Ah, legal. Então os companions visitam nossa casa de vez em quando pra ver a Fernandinha. Ah, tá bom. Vamos vir aqui na mesa ver umas cartas. Carta de família da Bethany. Ok. The Underground Railroad. Muitas pessoas na cidade devem a vida a você e eu sou uma delas. Ah, a mulher da casa Starkhaven. Que é aquela mulher que eu ajudei no episódio do nosso querido Sebastião. Quando meus amigos e eu ficamos encurralados por templários, você nos ajudou a escapar. Pelos últimos... Ah, não. Essa aqui é aquela post-it lá da caverna, né? Ah, nos últimos anos a maioria dos apostates Starkhaven foram capturados, mas graças à sua ajuda e a de muitas outras. Eu permaneci livre. Você fez muito pelos apostates. Se você quiser fazer mais, contrate Mr. Selby próximo das docas. Ela sabe muitas maneiras de salvar mais vidas. Vou aceitar. Ah, um bilhete do Fenriel para Hawke. Fazem anos que o círculo ainda não achou uma maneira de me ajudar. Eu vi a maneira de como os templários olham para mim. Eu sei que eles querem me fazer ir por ritual de tranquilidade. Se alguma coisa não mudar logo, eles vão me forçar. Eu tento me manter sob controle, mas é difícil. Os pesadelos vêm mais frequentemente. Eles são tão reais, eu não consigo pensar naquilo que... Naquilo que os dailies queriam. É, eu vou aceitar. Acho que eu vou pegar só essas quest... Ou eu pego todas, na moral. Eu vou pegar todas, vai. Vamos ler todas logo. Para a gente poder fazer missões. Feeling inadequate. Se sentindo inadequado. Bandeira voando... No meio do mastro. Os seus soldados não prestam atenção? Como assim? O seu anão... Sempre fica tímido nas Deep Roads? Venha até o apotecário Jorman... E peça o seu... Molho especi... Nossa! É tipo... É tipo uma propaganda de Viagra. Nosso remédio é infundido com essência... De 52 ervas... E é completamente natural... E seguro... E efetivo. Você nunca mais sentirá o mesmo. Deixe o homem... Seja o homem que os outros homens querem ser. Seja o homem que você merece. Beleza. De Elren. Eu não me lembro de nenhuma Elren ou nenhum Elren. Senhor Hawk. Palavras não são suficientes para descrever o quão grato eu estou. Obrigado por salvar a minha filha daquele monstro. Quando... Ah! Será que era aquele elfo lá que eu salvei a menina? Do estuprador lá? Quando eu olho para a minha garotinha, eu me lembro do que você fez pela minha família. Lia foi... Encontrou um herói em você. Ela se tornou interessada em espadas e combate. E ela fala de se juntar à guarda um dia. Ela parece... Caramba! Ok. Aceita a cartinha. Uma carta muito... Uma carta estranha de algum oficial. Querido senhor ou madame, eu sou Lorde Alkin Falk de Stark Heaven. Eu tenho fé no Criador em Andraste. Seus amados profetas. De que eu preciso trazer esse assunto de urgência a você. Anos atrás eu servi no escritório do Senechal para a família real de Stark Heaven. Tristemente, eles têm sido depostos. Expulsos por um usurpador estranho. Eu represento vossa realeza o príncipe Corbinian Vale. O verdadeiro herdeiro do trono. Corbinian Vale é parente do Sebastian. E com sua ajuda, se o Criador quiser, veremos ele colocando a coroa de Stark Heaven mais uma vez. Vossa Alteza tem uma fortuna de 100 mil Sovereigns trancados nos cofres de Val Royale e nos bancos de Antiva. Com acesso à fortuna dele, ele pode conseguir um exército para retomar o trono. Mas é muito perigoso para vossa Alteza simplesmente recuar, retirar os fundos ele mesmo. É aí que precisamos de sua ajuda. Simplesmente mande os detalhes da sua conta aberta em Kirkwall e vamos arranjar que o dinheiro seja transferido a você. Meu rei vai tentar contatá-lo para recuperar o dinheiro, deixando você com uma bela quantia. Eu preciso avisar você, os Antivans não vão considerar essa conta viável se ela conter menos de 100 Sovereigns. Beleza. Basicamente eu tenho que ajudar alguém a conseguir grana para recuperar o reino. Uma carta estranha de Loadering. Hawk, eu ouvi que você subiu de vida nas Free Marches. Não sei por que você se importaria, mas eu suponho que é melhor do que Orley. Eles têm aranhas aqui, grandes. Não poderia balançar um gato morto aqui sem acertar uma aranha gigante. Mas o Blight expulsou as aranhas. Criador, dias sombrios à frente. Marque minhas palavras, um homem não pode cuidar de sua terra com armadilhas venenosas. Ok. Parece que tem poucos bilhetes. Esse é do tio, Ganley, né? Vamos ver. Pagamento. Agora está dois meses atrasado, Serah. O senhor está ciente que vai se encontrar barrado do estabelecimento a não ser que o pagamento seja feito. É, o Ganley ainda aposta e gasta grana com merda, né? Beleza. A gente vai ter que pagar a dívida do titio. Outra mensagem de Loadering. Vamos lá. Uma mensagem para a mãe. Querida Leandra. Espero que você e as crianças estejam bem. Eu sinto muito pelo Carver. Eu me lembro daquele menininho me ajudando a colocar armadilhas de rato no porão. O Blight tirou tanto de nós. Graças ao Criador, o herói de... Graças ao Criador, temos o herói de Ferelden. Ah lá, falando de mim. As coisas estão devagar, voltando ao normal na maior parte do país. Mas Loadering... Se foi. Esperávamos reconstruir aqui, mas o Blight envenenou a terra. Ah, então o Blight também envenenou o solo, né? Vai levar décadas para a terra se recuperar. E talvez nunca se recupere. Redcliffe é um lugar legal e eu estou começando a vê-lo como casa. O vilarejo teve muitos problemas durante o Blight, mas está se recuperando. Talvez você possa nos visitar. Por favor, escreva para mim de novo. Minha querida, eu gostaria de ouvir sobre sua vida em Kirkwall. Me mande recordações e... E me fale sobre as crianças. Sua amiga Mirian. Legal. Legal saber que a família Hawk tem amigos, né? Bom. Ô, louco, ela quer casar. Caramba, mano. A mãe dele quer casar de novo? Tá bom. Eu quero que você seja feliz. Ah lá, mano. A mãe dele está sendo cortejada. Que foda. Mamãe Hawk é bem bonita mesmo. Ahn... Venenos e bombas. Granada de combustão. Eu vou pegar. Vamos fazer umas duas aqui. Ahn... Runas. Dá para fazer umas runas boas aqui. Run of Lighting, Warding, Electric Resistance. Vamos fazer umas aqui. Ahn... Não tem muita poção, né? Vamos só vazar. Não tem mais nada para a gente fazer aqui. Será que tem alguém aqui em cima me esperando? Acho que não, né? Eu gostaria que os Companions aparecessem no mapa quando eles estivessem na casa do Hawk. Mas, aparentemente, eles não aparecem. Bom, temos agora side missions para fazer, que a gente catou um montão. A gente pode fazer todas elas, né? Encontrar a mulher das docas, negócio da ferrovia. Ahn... Mas eu vou na casa do Fenris primeiro e depois eu vou falar com o Varric sobre o anel que a gente pegou. Let's go. Ahn... Fenris. Varric. E... Ahn... Enders. Eu gosto muito do Enders. Eita, combate. Que é isso, doido? Denerim Avengers. Que porra é essa? Por que tem esses caras aqui? Vem a Fernandinha. A Fernandinha vai equiparar a briga aqui. Vamos prender todo mundo aqui. Vamos. Vamos. O Fenris dá dano em área, cara. É muito roubado. Tauntei todo mundo aqui. Vamos lá. Explode. Cara, o que tá acontecendo que entupiu de inimigo aqui, doido? Pura o Varric. Maluco. Tá cheio de inimigo aqui, cara. Tá cheio de inimigo aqui, cara. Olha isso, cara. Por que que entupiu de inimigo aqui? São os Antiva. Os assassinos lá. Encheu desses merda aqui, doido. Deu até uma bugada na tela. Que porra foi essa? As quests ficaram tudo bugadas aqui, ó. Deixa eu ver onde é que fica o... A mansão do Fenris. Ah, sumiu. Sumiu as paradas do mapa quando eu abri. Eu acho que é por causa da quest que eu peguei da carta, né? Como eu peguei a missão da carta, da movimentação de dinheiro, eles me atacaram à noite agora. Rapá. Quantidade de inimigo. Eita lá. Eita lá. Eita que começou a encher de inimigo aqui. Vamos paralisar ali. Cheio de inimigo. Cheio de inimigo. Atordoa. Meu amigo. Quanto inimigo, cara. Sair à noite é arriscado. Vamos lá falar com o Fenris. Fenris. O que o cachorro tá latindo? Não é o meu... Não é a Fernandinha, não. É do cenário. O Fenris ainda não consertou a casa dele, mano. A casa dele tá toda fodida. Tem até corpo no chão ainda. Tem até corpo no chão ainda. Porra, Fenris. Só tem depressão. E aí, Fenris? Então, a Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Isabela. Tchau, peito. Ah, tem certeza? A dublagem do Fenris é a mesma do Garrus, do Mass Effect. Eu adoro a voz dele, mano. Olha, vamos esperar que o Daenerys tenha desistido, né? Ah, é uma pergunta estranha, né? Você constrói uma vida. Não sei como. Minha primeira memória é recebendo essas marcas. O lyrium sendo brandado em minha flesha. A agonha tirou tudo. Qualquer vida que eu tive antes de ser um esclavo. É a última. Eu não vou te preocupar com isso. Minhas problemas não são seus. Olha. Eu não vou ter romance de soca bosta, tá, galera? Foi mal. Você realmente não se lembra? Você não sabe quem você era? Fenris foi o nome que a Daenerys me ofereceu. Little Wolf. Little Wolf. Se eu tinha outro nome ou uma família, eles foram me levados. Mas, de novo, isso não é a sua preocupação. Ah, você é meu amigo, eu posso te ajudar. Seus problemas são meus problemas. Você não é um desculpa. Mas o suficiente. Você tem muito para manter você ocupado, eu tenho certeza. Alá, Fenris. Caramba, então Fenris não é o nome de verdade do Fenris. Ele recebeu esse nome porque ele é escravo. Coitado. Vambora. Não tem nenhuma missão para a gente fazer. Foi um bom diálogo. E é bom saber que os Companions se conversam. Isso é maneiro. A Isabela veio avisar ele que o coletor de imposto não vai mais voltar aqui. Eu achei engraçado. Bom, vamos lá. Vamos fazer umas side missions. Vamos vir aqui em The Wounded Coast. Pegar o elfo fugitivo. O Varric é bom demais. Tentando dizer para o Enders arrumar um emprego novo. Eu não vou usar mais o Might, galera. O Might ele é legal e tudo, mas... Eu não sei se vale a pena, sendo muito sincero. Acho que eu vou tirar o Might daqui. Self. HP baixo. 50%. Usa poção. Pronto. Vou jogar de... Fenris. Simbora. Eu queria poder conseguir uns itens bons para os personagens. Olha o Fenris descalço. Ih, tá cheio de gente aqui, doido. Mercenário. Blood Mages. O que que tá acontecendo aqui, doido? Ahn... Como assim? São magos de sangue, doido? Qual o seu plano, elfo? Cara, não. O Enders vai ficar puto comigo. Mas... Puta merda. Eu não vou ficar do lado dos caçadores de recompensa. E agora, doido? Ahn... Deixar os elfos irem? Magos precisam de treinamento? O círculo dessa região é ruim. É um lugar ruim. E agora? Magos precisam de treinamento. Vou ficar do lado do... Do círculo. Putz, mas aí é foda, né? Caralho. E agora, doido? A minha irmã tá lá no círculo. Ah! Magos precisam de treino. Ou deixa os elfos irem? Qual dos dois vai gerar merda? O de cima, acho que eu vou lutar com os elfos. Acho que o de baixo também. Ahn... Cara, eles já fugiram. Mas eles são perigosos. São blood mages. Eles precisam de treinamento. Os magos não desciplidos são um perigo para eles e para eles. Eles deveriam ir ao círculo. E deixem os templários me fazer o que eles fizeram para Fenriel? Eu não vou voluntariamente donar uma noção de hangman. Eita! Eita! Vamos ter que brigar, doido. Eu não queria brigar com os magos, cara. A mulher já tá fazendo as capirotagens de sangue ali. É muita doideira, cara. Vamos paralisar a desgraçada aqui. Morreu todo mundo! Não deu tempo! Eu fiquei tentando me curar com... Com o Anders, mas não deu. Morreu o Varick e ele. Maluco! O Fenris tá morrendo, coitado. Pera aí, Fenris. Ih, não tem como curar, doido. O Fenris tá morrendo de verdade. Vamos stunar. Morreu. Cara, que loucura, doido. Eu não queria ter matado esses Blood Mages. Mas eles reagiram e eles eram realmente perigosos. Tanto que ninguém ficou do lado. Nenhum Companion ficou do lado deles, né? Se eu tivesse deixado eles irem, eles teriam causado algum problema, né? Tá diferente esse mapa? Como se eu nunca tivesse explorado ele. Vamos dar uma olhada. Toda vez que eu vier aqui, eu vou ter que olhar. Ah lá! Material, doido. Embryon. Eu vou usar o Enders como suporte. Mais do que eu já uso. Naquela hora ali eu morri porque eu não deu tempo de ativar o Age Ally. Que é essa habilidade aqui. Short Ball. Eu acho que Wounded Coast, ela muda conforme o capítulo, né? Então, por exemplo, eu vim aqui no capítulo 1. Ela era de um jeito. Agora que mudou o capítulo, ela tá diferente, né? Então, acho que é essa a diferença principal de Wounded Coast. Mas só tem arma ruim nessa merda, hein? Não vai ter mais nada pra pegar aqui. Opa! Ah, tomei. Tomei facada na cabeça. Vou paralisar esse cargueiro. Cadê? Cadê? Filho da mãe O cara ficou invisível Ah lá Metal favor, conseguimos uma Nossa cara, eu vou ter que explorar tudo De novo galera Todos esses locais que a gente já visitou A gente vai ter que Visitar de novo Vamos ter que ir lá embaixo naquela região Onde Onde costuma ter baguncinha Pra ver o que tem lá embaixo Ih rapaz Tá cheio de guarda ali Raiders at the cliff Ajude os guardas Com saqueadores Lieutenant Howley E aí Caramba Quem são vocês? Caramba Qual a situação Caramba Eu não vou cobrar o guarda Eu não vou cobrar Por que que você não foge? Ih vamos acabar com eles juntos Ou eu faço isso sozinho Fiquem aqui Eu farei isso sozinho Beleza Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar os guardas Eu vou sozinho Maluco Vamos embora Vamos vir pela beira Ai Talvez a guarda pudesse ajudar a gente Tá cheio de armadilha Vamos fazer aqui o negócio Prendemos dois aqui O que que vocês não estão vindo pra cá Beleza Já mata todo mundo aqui Ah Ah Meu cu Filha da puta Maluco O Varric tinha que ir na frente aqui Pra ver as traps Vamos conversar com o bandido aqui Ou não Ou a gente vai só acabar com todos eles Caralho Beleza Derruba no chão Não deixa castar Se deixa castar Fudeu Beleza Prende o pé do cara O cara tá preso ali no chão até agora Eu vou derrubar ele daqui a pouco Derruba no chão O Varric tem pouquíssima vida Mas ele é muito forte Prende o pé Morreu A gente não deixou o mago castar Se fudeu Ah lá Roupa pra Aveline Ah lá Doida Acabamos com os bandidos A Aveline vai ficar feliz Cara Ainda bem que eu vim explorar Essa região Porque eu nunca Que ia encontrar Essa missão aqui Ah Fogo Porra Ninguém abre baú Mais nesse jogo não Complicado né Acho que agora é só voltar Não tem mais Aê Desarmei a trap Doido O Rock Eu até o pôr de nível Vamos lá Atributo Acho que força já tá bom né Vamos pegar Willpower Pra ter mais Skill pra usar Aqui especialização Isso aqui é interessante Requer 5 pontos Em Berserker Menos custo de estamina Por hit Acho que é bom Pegar esse upgrade Aqui de Berserker Não é? Ou algum upgrade De arma de duas mãos Duração Mais 10 segundos Acho que isso aqui é muito bom Duração da barragem Que é a habilidade Que a gente usa Que é a habilidade Que a gente fica rápido E eu ganhei mais um ponto De especialização Eu não coloquei né Qual seria a outra Especialização Que eu devia pegar Com o Rock River Olha Esse aqui parece bom Passiva Ativa Passiva Attack speed Aura of pain Cara É umas paradas maneiras River Come o sangue Come a carne Do inimigo Caralho Que do... Que templário Dano contra Spellcaster E criaturas do Fade Templário parece maneiro Holy Smite Vamos pegar Templário Berserk Templário Vamos lá Ah lá Agora o Rock É Templário Beleza Vamos vazar daqui Mas o que que muda Só aumenta o meu dano A passiva de Templário Eu não vou conseguir Fazer nenhuma habilidade De Templário Por enquanto Será que tem Mais missões aqui Opa Olha os caras Tudo safado Morreu Consegui abrir o baú Finalmente Eu tô conseguindo Abrir baús Mais bandido Cara Só tem bandido Aqui Aqui já é o final Provavelmente vai ter mais Mais coisa pra gente procurar Pra cá 9 de vida Esse anel aqui é maneiro E aí Fênis 12 de ataque Pronto Anel que dá vida Eita Kunari Olha o mago Doido Saribas Os magos São tudo maluco Dei debuff No cara ali Olha o mago Doido O mago É muito forte Caramba A gente Bagassou o cara ali Eu tô gostando De vir aqui Explorar o mapa Tá interessante Magnus West Tem um mago Vendendo item Aqui Ok Ele é um cara Que vende coisas Olha esse Olha esse martelo Doido Requer 33 De força Caralho O cajado dele É de Blood Magic É bom pra Meryl Enchant Ah Isso aqui é roupa De Isso aqui é roupa De mago Isso aqui eu não vou usar Essa bota Talvez eu use Vou guardar Talvez seja Parte de um set Vende o lixo Pra ele Carai Void Hammer Crítico Attack Speed O meu é melhor O meu tem 82 de ataque Porque eu usaria Isso aqui Vou vender tudo Que não tem Estrelinha Tudo que for ruim Tudo que for Simples Tudo que for Meio merda Beleza Não tem mais nada Pra gente olhar Em The Wounded Coast Vamos vazar Talvez tenha mais Side Mission Pra fazer A gente tem que Reportar pro cara Lá Que a gente Matou os bandidos E Tem umas Side Missions Pra gente fazer Aqui Vamos fazer A Underground Não sei o que lá Que é o local De fuga Do Dos magos Apostate Eu só não sei se é uma boa Levar o Fenris Né Talvez ele possa Ficar puto Vamos lá Entregar a missão Ô louco Eu gostaria De ter chego lá Mais cedo Não queria ter matado Todo mundo Ah lá Ih Eu vou tomar cuidado Caramba Então aquele cara Que a gente matou Não era o líder Dos bandidos Aquele era só Um mago Que tava lá Com eles Vamos lá Fenris Atributos Willpower Acho que tá bom Constituição Eu acho que Eu vou colocar Bastante Pra ele Tancar O Fenris é forte Mas De vez em quando Tem que Né Atac speed Quando mata inimigo Isso aqui é bom Vai ajudar ele a tancar O Varric Precisa de constituição Cara Vamos pegar Cunning Vamos botar Cunning no 30 Aí a gente Começa a pegar Ponto pra Desarmar a coisa Ataque speed Crítico Vamos pegar O que a Bianca Te dá Mais uns tiros Willpower Pra você Anders Constituição Vamos pegar 20 Vai Pra ele Não morrer Coitado O Anders Tá tipo Na capa Do Batman Quando ele Toma uma bola De fogo Na cara Ele morre Martir Sacrifica a própria Vida Pra enxamana E conjura Feitiços Mais rápido Isso aqui É bom Pra dar dano Né São habilidades Úteis Reduzir O cooldown Dos spells Do Anders Pronto Acho que não tem Nenhum diálogo Com a Aveline A gente já Falou com a Aveline Visit Anders Falar com Varric Bom Só sobrou agora A gente ir embora Mesmo E fazer a quest Que ficou sobrando Da tal Railroad Acho que eu vou Acho que eu vou Estar tirando Talvez eu tire Um personagem Vamos ver aqui Vou estar tirando O Fenris Vai Sai Fenris Vem Aveline Nossa Tanque Esqueci Que tem que Colocar ponto Na desgraçada Agora 30 Constituição Uma habilidade passiva Indominable Isso aqui é bom Isso aqui de bodyguard De transferir dano Dos aliados Pra ela É útil Também Depois eu vejo Como é que a gente Vai usar Essa habilidade Eu ainda Não tenho Ideia Deixa eu ver Uma parada Aqui em Retaliation Self Surrounded By Ó Sendo atacado Por melee Pronto Sendo atacada Por melee Usa a habilidade Retaliation Essa é uma Muito importante Que a gente Tem que ter Boto uma espada Nela Hum Ela ganhou Os bônus Aqui ó Por causa Da armadura Que a gente Catou lá Atrás Simboeiras Nossa Tem muita Missão Pra fazer Doido Tem muita Missão Pra fazer Eita doido É a primeira É a primeira vez Que a gente Vem aqui ó Kunari Vamos pegar a missão Desse Kunari Aqui Uma patrulha Olha Eu não matei E se eu Confessar Olha Eu não me lembro De ter matado Nenhuma patrulha Eu sou inocente Ok The last patrol Uma patrulha perdida De Kunaris Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Vamos lá pra baixo Ih Templário Tá procurando Elf A gente mal Para pra prestar Atenção Nos diálogos As vezes Tem coisa legal Não Beleza, Varric. Ele não tem um apelido pra Aveline. Todo mundo tem um menos ela. O que você vende aqui, meu caro? O que você vende aqui? Amuleto. Olha. Olha, Senris. Varric. Caramba. Equipamos o Varric com um item aqui maneiro. E aí, Mistress Selby, quem é você? O que você está ajudando, magos, querida? A ajuda dos apóstolos é perigoso, se os Templars te atingiram. Uma das minhas irmãs é uma mage. Um filho gentil, tão generoso. Ela foi feita tranquila no ano passado. Os Templars acreditam que ela era um perigo. Agora, é como se ela não está lá. Isso não deveria ser forçado em ninguém. Ela parece a Mamãe Rocky, né? Como que eu posso ajudar? Eu não estarei por enquanto os magos sofrem. Graças a você, amor. O board tem todos os detalhes. Se você se cuidar de algo, só desculpe por aí. Ok. Ela oferece trabalhos especiais para ajudar magos. Search and Rescue. Stark Heaven mandou outra caravana de magos presos para Sarjeta dois meses atrás. Eu agradeço aqueles que ajudaram a resgatar nossos camaradas agora. Um dos meus irmãos tem sido preso por caçadores de recompensa. Eu ofereço uma boa quantia de dinheiro para qualquer um que pode ir para The Wounded Coast e resgatá-lo. Em algum ponto, a liberdade dos magos será merecida para alguém simpat... Como assim? Não entendi essa parte. Um gentil fazendeiro ou um refugiado fereudiano, eles ajudam porque... Ah, tá. Beleza. Bom. Não vou estar fazendo isso aqui, né? Acho que eu vou estar fazendo isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio, a gente vai estar resgatando esses magos aqui. E falando com o Enders, né? Que tem que ir lá na... Tem que fazer um monte de missão aqui. Tem que fazer essa daqui. Tem que fazer essa daqui do Arishok, blá blá blá, da pólvora. Que é da história. E tem também que fazer a missão do... De conversar com os Companions. Bom, até o próximo episódio. A gente vai estar resgatando esses magos aqui. Fui!